Olá os amigos que acessam o canal aqui é o AG o vídeo é informativo vamos dar uma olhada nesse cartão de crédito Black do banco BRB esse banco é de Brasília tá tem um aplicativo você pode baixar e abrir conta lá o cartão BRB Visa Infinity Millennium Capital análise esse é o cartão aqui ó você ele é Black tá Visa Infinity quer dizer que é Black o cartão BRB Visa Infinity Millennium Capital é o segundo cartão é o segundo melhor cartão né de crédito da bandeira Visa oferecido pelo banco aos seus clientes de alta renda e acima desse cartão está o Dux Visa Infinity que esse Dux é de metal o cartão mais exclusivo do banco limitado a um grupo select de clientes para quem tem interesse em adquirir o cartão Dux Visa Infinity o cartão BRB Visa Infinity Millennium Capital é um bom começo curso para o futuro upgrade aqui você encontra sobre o BRB anuidade programas de pontos benefícios do cartão BRB Visa Infinity Millennium Capital benefícios de viagem do cartão Visa Infinity benefícios durante viagem benefícios Visa Infinity destino benefícios da compra de compras né e outros benefícios do Visa Infinity Speed compras no exterior e como solicitar o cartão Visa Infinity Millennium Capital tome nota e para saber mais isso aí sobre o BRB é um banco público de Brasília sociedade de economia mista cujo o acionista majoritário é o governo do Distrito Federal 96,85% e foi criado no dia 10 de dezembro de 1964 não e o governo de Brasília a maior parte do banco é dele estou vendo que interessante né já viu o prédio é um banco bem grande a anuidade 918 reais o valor da anuidade desse cartão parcelas em 12 vezes de 76 e 50 a renda o banco tem uma política mínima informação não disponível o BRB permite a solicitação de até 4 cartões adicionais diretamente pelo seu aplicativo banco cujo o valor da anuidade é 50% daquela do cartão principal o banco tem uma política clara de descontos na anuidade com base na média de gastos no cartão de seguinte forma 25 por cento desconto aí você tem que gastar 6.500 a 7.900 aí tem 25 por cento desconto 50 por cento desconto você tem que gastar 8.000 8.499 custo 15 por cento desconto 45 per cento desconto de desconto é desconto à anuidade tá e aí você tem que gastar de 8.500 a 11.900 100 por cento que você não paga anuidade de desconto doze mil você gastando independente do valor gasto atualmente o brb está oferecendo anuidade gratuita no primeiro ano primeiro ano de anuidade gratuita Programa de pontos. O Curtal é o programa de pontos do BRB. Nele, os portadores do cartão BRB Visa Infinity acumulam 2,0 pontos por dólar gasto, ou equivalente em outras moedas. Além disso, os pontos acumulados não expiram. Os pontos acumulados podem ser trocados por produtos no catálogo de recompensas ou transferidos para o principal programa de milhas, nacionais, smiles, latantais e tudo azul. Observe que as transferências para os três programas possuem uma quantidade mínima de 10 mil pontos. A nossa recomendação é apenas transferir os pontos para os programas de milhas quando houver alguma promoção de transferências bonificada. Basta ficar de olho nos pontos para voar, que é para trocar passagem de avião, que publicamos e comentamos todas as promoções que são lançadas. Caso seja do interesse do cliente, é possível usar os pontos acumulados para reduzir o valor da anuidade por 45 mil pontos, o cliente consegue isenção da anuidade do cartão. Em 100%, além disso, os pontos podem ser usados como crédito na fatura mensal. No entretanto, o uso dos pontos, nesses casos, não valem a pena. Se assumirmos o valor do milheiro de pontos do cartão de crédito a 42 reais ou 45 mil, eu acho que é isso, é 42 mil ou 45 mil pontos, valeria 1.890 reais, ou seja, bem mais que os 918 da anuidade. Então, ficaria mais caro a anuidade se trocasse pelos pontos, é melhor trocar os pontos por outra coisa. Entendi agora. Benefícios do cartão BRB Visa, Infinity Millennium, Capital. Alguns dos benefícios oferecidos aos exportadores do cartão Visa, Infinity, inclui Benefícios de viagem do cartão Visa, Infinity, Visa, I-Provest Company, Benefícios durante a viagem, cobertura de atraso de bagagem, cobertura de perda e roubo de bagagem, cobertura de atraso em embarque, cobertura de perda de conexão aérea, cobertura de cancelamento de viagem, benefícios do Visa, Infinity Destino, Visa Lux, Visa Luxury, Hotel Collection, Seguro de Emergência Médica Internacional, Visa Médico Online, Seguro para Veículos, Locadoras, Serviços de Assistência de Viagem, Serviços de Saque Emergencial, Substituição Emergencial do Cartão, Benefícios de Compras, Proteção de Compras, Seguro de Proteção de Preço, Garantia, Estendida Original, Visa, Check, World, Outros benefícios do Visa Infinity, Central de Atenimento Visa, Visa, Cociagem, Vai de Visa. Ao cliente, neste link, você poderá ver a lista completa dos benefícios, muito grande, a lista dele, pelo cartão Visa Infinity e mais, considerações sobre o mesmo. É bem, muita coisa, hein? Com o cartão Visa Infinity, Milênio Capital, os clientes têm quatro acessos gratuitos, a sala BRB VIP Clube, com o direito, acompanhante e acesso ilimitado para titular no Lounge Internacional Airport de Brasília. Vale destacar que as salas BRB Clube VIP, se o titular acessar a sala com três acompanhantes, todos quatro acessam do ano serão consumidos. Quer dizer, os quatro acessos da sala, se acessar com quatro pessoas, lhe acompanhando três, você gasta os quatro acessos. Bem interessante. Tem cartões que os acompanhantes pagam, né? Os portadores do cartão BRB Visa, Infinity Blaine Capital, também conta com três acessos gratuitos por ano, por meio dos programas Visa e Part Company, Long K, quem tem o cartão dependente, né? No caso. Expire e compras no exterior. O Expire é o ágil que o seu banco aplica sobre o câmbio oficial para chegar ao valor final do dólar, que será usado para converter as suas compras no exterior em reais. No caso do BRB, o Expire aplicado é de 4%, portanto, todas as compras feitas no cartão em moedas estrangeiras serão impactadas pelo IOF de 6,38 e pelos Expire ficando assim 10,38 mais caras. Como solicitar o cartão Visa, Infinity Blaine Capital? O cartão BRB Visa, Infinity Blaine Capital, está disponível para correntistas do banco do segmento Milaine Capital, que devem solicitá-lo diretamente com o seu gerente de relacionamento. Ah, não fica no aplicativo, não. Tome nota. A anuidade do cartão está um pouco abaixo das cobradas pelos grandes bancos nacionais. O que é bom seria melhor se o banco oferecesse o cartão adicional em isentos de anuidade. Para quem faz compras internacionais e é importante ficar atentado ao Espírito cobrado pelo BRB, pois somando-se os IOF, cada compra em moeda estrangeira tem 10,38% mais cara. Para saber mais, essas partes eu vou pular, que é para clicar em link. Que tal nos acompanhar? Também não. Pronto. Aqui a gente já foi, falamos, o cartão é realmente um cheio de vantagens. Só pede com o gerente esse cartão. Então, para pedir esse cartão a pessoa tem que morar em Brasília, né? Não pede no aplicativo. Porque eles têm o aplicativo, esse banco tem. Você pode abrir a conta pelo aplicativo, mas esse cartão não fica no aplicativo. Eu não sei se o Docs fica no aplicativo. Bom, é isso aí. O vídeo é informativo, eu tenho parceria com o PaxSeguro. Quem quiser alguma máquina do PaxSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra, ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional do ódio 4G. Moderninha X também, PagFone também. Eu deixo o link aí do Mercado Pago Point Smart. Essa Moderninha Smart que eu falo é a Moderninha mais moderna, A2, tá? Aquela bem fininha. E deixo o link... Eu deixo o link do Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse aí você pode comprar as quatro máquinas num único link, tá? Obrigado a todos que acessam o canal, obrigado a todos que compram as máquinas nos meus links. Embaixo do vídeo tem uma palavra, inscreva-se no canal, você se inscreve, ajuda o canal. Dá um joinhazinho, veja os comerciais, quando você ver o comercial você ajuda o canal. Um grande abraço.